Carla Cardoso, venha aqui conversar com a gente, por favor, além de Israel e Palestina, de onde é o grupo radical islâmico Hamas, outros países também aparecem ligados direta ou indiretamente a todos esses conflitos que a gente tem acompanhado. Quais são esses países, hein? Quem é que está mais ali no meio dessa linha de conflito? Claro, Elisa, a gente fez um mapa aqui para a gente mostrar os países que estão direto ou indiretamente envolvidos nesse conflito. Então, começo falando aqui pelo Irã, que você trouxe a informação. O Irã a gente pode chamar de arqui-inimigo de Israel. O que é o Irã? O Irã é um país que tem laços com o Hamas e que, segundo fontes de inteligência de vários países do mundo, apoia financeiramente o Hamas. O país disse que não tem nada a ver com os ataques do último final de semana, do dia 7 de outubro. Falou isso diferentes vezes. A gente tem aqui também no nosso mapa a Rússia e a China, que tem um alinhamento mais próximo com o Irã. E a Rússia vai tentar colocar em discussão hoje no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que pede, entre outras coisas, a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e também a liberação de civis necessitados dessa área de conflito. Nós estamos ouvindo a Derla Cardoso e, ao mesmo tempo, vejamos aí o registro de agora, nesse instante, às 9h49 pelo horário de Brasília, mais um momento de ataque, mais um momento de um bombardeio no território de Gaza, esse que tem sido esse contra-ataque após o início de toda a invasão do grupo islâmico. Derla Cardoso, você estava falando sobre o Irã e falando também sobre esses países que estão ali, eu não digo conectados, mas que têm algum alinhamento. E isso acaba gerando uma efervescência maior. Por quê? De um lado você tem os países que estão pró-Israel e, de outro lado, os países que estão ali pró-Palestino. Eu não imagino que alguém, bom, não posso dizer esse tipo de coisa, não imagino que alguém vai apoiar um ataque terrorista, né? Mas é que eles justificam dizendo que é um grupo extremista que, na verdade, está lutando porque eles eram donos da terra e aí os israelenses vieram e os judeus, aliás, e os judeus ocuparam tudo isso. É um conflito sem fim que dura décadas, né? A gente está vendo só mais um retrato desse conflito. Então, é um mundo que acaba se dividindo mesmo, né? Cada um de um lado em relação a essa guerra. Sim, claro. Mas é importante a gente frisar que existe a causa palestina e vários países do Oriente Médio apoiam que seja criado um Estado para os palestinos. Uma outra coisa é terrorismo, né? Uma outra coisa é um grupo radical que se aproveita de uma retórica, de uma causa, para cometer um ato completamente, um massacre contra os israelenses. Então, é bom a gente dividir sempre o que está acontecendo. Voltando aqui para o nosso mapa, e a gente estava falando de quem apoia a causa palestina, aqui nós temos o Líbano, o Egito, o Catar e a Arábia Saudita, são países que apoiam a causa palestina, apoiam os palestinos. Só que aqui tem um detalhe, citando o Líbano especificamente. No Líbano, há o grupo Hezbollah, que é um grupo também, bem como Hamas, um grupo extremista que não apoia a existência de Israel. Então, embora o Líbano seja um país que apoia a causa palestina, dentro do Líbano há um grupo que não é só apoiador da causa palestina, ele vai além, ele é contra a existência de Israel. E isso também é inadmissível.